Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. O concurso Pequeno Artista, que é realizado todos os anos pelos alunos do município de Itapes, no Sim ao Vinho, foi exposto neste ano na Praça Rui Barbosa, fazendo parte das atrações do primeiro acampamento literário e cultural de Itapes. Durante o sábado 19 de agosto, aconteceu a entrega dos prêmios para os artistas participantes do concurso. Confira! Maria Eduarda Vaz de Oliveira Pinto João Lopes Smiddi Helena dos Santos Rás Xeron de Alencastro Santos Paulo Henrique Tratemiller Lopes Cauã da Silva Pereira Tauane Rodrigues Barbosa Eduardo Correia dos Santos Emily de Carvalho Borges Cauã Vitória da Silva Guiar Brenda Santos Carolina Vitória Rodrigues de Siqueira Adelino Domingo Kubiak Roberta Pires dos Santos Iago Maier Forte Gregorio dos Santos Silva Daniela Bittencourt Henrique Ambos Vieira Daniela de Abreu Bittencourt Paloma da Silva Farina Ariella Nobre Maicon Vinicius Brum Rafaela Rebelo Moraes Rafael Hersey E Rafaela Souza de Souza Rafaela Souza de Souza Rafaela Souza de Souza Obrigado.